E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análises para os jogos da Série B que acontece nesse sábado dia 15 de agosto de 2020, beleza? Antes de eu passar as análises para vocês, deixa o gostei no vídeo, se inscreve no canal se ainda não estiver inscrito, vamos tentar bater a barca de 10 mil seguidores aí, estamos muito próximo de alcançar, colabore se inscrevendo e compartilhando com seus amigos, beleza? Nós temos aqui, nós éramos para ter 5 jogos hoje, mas o jogo do Confiança e Havaí ele foi cancelado por conta de o Confiança ontem estar disputando a final do Campeonato Sergipano, quem vencer será campeão, acabou dando empate, o Confiança tem mais um jogo ali com o Itabaiana para decidir quem vai ser campeão sergipano e por conta desses jogos um em cima do outro, o Confiança acabou adiando a partida. Outro jogo que também vai ser adiado e eu preciso comentar com vocês porque muita gente acaba apostando sem saber e aí o dinheiro fica preso lá na casa de aposto por 48 horas, né? CSA e Cuiabá. Cara, 20 jogadores do CSA foram diagnosticados com Covid-19 de sexta-feira para cá, então não tem condições de ter essa partida. Foi adiada, é preocupante essa situação até porque a gente fica com medo do Campeonato Brasileiro ser suspenso, né? Se continuar acontecendo vários casos, aí a gente já viu o Goiás, já vimos o Atlético-Bnense, o CSA, alguns times pequenos ali da Série C também, Série D também que vai começar daqui a pouco. É bem complicado, né? Mas vamos que vamos, vamos ver se essas condições melhoram para que a gente continue tendo o nosso futebol. E aí restaram três jogos aqui para se comentar hoje, né? Botafogo-Guarani, Brasil de Pelotas e Oeste, Náutico-CRB. Vamos começar sobre o jogo do Botafogo que começa agora às 11 horas. Não sei se vai dar tempo de postar esse vídeo até começar a partida, mas eu vejo um duelo bem equilibrado, né? O Botafogo aí tem um desfalque do Naldo, o volante Naldo que na partida anterior, contra o Confiança, ele estava treinando ali, se aquecendo e aí no aquecimento ele acabou se lesionando. Então ficou de fora daquela partida, provavelmente vai ficar de fora dessa partida também. Do lado Guarani, a tendência é que o time vá completo, mas o Guarani está sofrendo muito, né? Não pontua ainda no Campeonato Brasileiro da Série B. Então eu vejo aí um duelo bem equilibrado desses dois clubes paulistas e com uma pressão muito grande do lado Guarani, né? Se o Botafogo joga em casa, já conseguiu uma certa pontuação ali, venceu o Confiança, empatou no primeiro jogo. Do lado Guarani, a pressão está muito grande, então eu acredito que isso faça o duelo ser bem equilibrado. A precificação que eu fiz foi Handicap Zero, inclusive acredito até num possível empate nessa partida aí. Quem gosta de arriscar no empate, né? Botafogo Guarani, eu vejo tendência para esse mercado. No jogo do Brasil de Pelotas e Oeste, nós temos aqui um Brasil de Pelotas que, assim, não venceu ainda, teve dois empates, mas dois empates contra, um contra o Cuiabá em 0x0 na primeira rodada e outro empate contra a Ponte Preta na segunda rodada. Nas duas partidas ele não propôs jogo, né? Ficou só retraído ali buscando os contra-ataques e poderia muito bem ter perdido esses dois jogos. Do lado do Oeste, nós temos uma equipe bem limitada, é que estava conseguindo segurar o CRB ali mais no segundo tempo. O CRB conseguiu fazer um gol e vencer a partida, ele acabou empatando na estreia, né? E aí eu vejo aqui um duelo equilibrado e o mercado ele está oferecendo um Handicap positivo para o lado do Oeste, o mais 0.25. Minha precificação é Handicap Zero nesse confronto, então eu vejo o valor do lado do Oeste, por mais que seja uma equipe bem limitada, né? A gente sabe que o Brasil vai jogar dentro de casa, o gramado é bem ruim, mas eu vejo uma tendência para empate aí e eu vejo mais 0.25 Oeste com valor. Deixo uma sugestão de uma unidade aí para essa aposta, beleza? E o último jogo da noite que nós vamos ter aqui na Série B é o Náutico contra o CRB, um duelo dos times nordestinos, né? O Náutico acabou de dispensar o seu treinador, Gilmar Dal Pozo e vem impressionado, né? Até porque aqui no Campeonato Brasileiro ele tem apenas um empate, um empate e uma derrota. O time do CRB já está um pouco mais confortável, né? Com uma vitória e uma derrota e aí o Náutico vai jogar dentro de casa precisando muito da vitória. Eu estava vendo a escalação, o Náutico tem alguns desfalques ali, provavelmente o Jorge Henrique não joga. Tem desfalque também no setor defensivo, no meio campo. E algumas dúvidas que o novo treinador ali tem para essa partida. Do lado do CRB também, o CRB vem bem desfalcado. Se eu não me engano, o Léo Gamalho não joga. Além do Léo Gamalho não jogar, também tem o Igor Carius. Cara, o Igor Carius eu gosto muito desse lateral do CRB. inclusive na estreia fez um gol ali. Então acredito que seja um duelo bem equilibrado por conta dessas questões, né? Desses desfalques, dessas mudanças na escalação. Eu vejo um CRB um pouco melhor, mas como o CRB vai desfalcado eu vejo um duelo equilibrado. Então o mais 0.25 CRB é um mercado também que me faz enxergar valor aí para essa partida. Acredito num duelo equilibrado e o mercado oferecendo um rendimento que é positivo para o time do CRB, eu vejo valor, beleza? Então mais uma sugestão com a unidade aí. As duas sugestões são CRB mais 0.25 e Oeste mais 0.25 também com a unidade. Se vocês tiverem alguma coisa para acrescentar, alguma dúvida para tirar, deixem nos comentários. Se ainda não tem conta na 1.88bet, o link para se cadastrar estará na descrição. Se cadastra, aproveita o bônus 100% até R$200,00. E é isso, beleza? Tamo junto. O vídeo da série A já tá aqui no YouTube, é só você pesquisar aí, Palpito Brasileirão, que vocês encontram. Beleza, galera? Até o próximo vídeo.